Cara, ô Andy, bora no PVPzinho aqui, ó, na humilda, sem perder a amizade, cadê? Bora, 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 pvpzão, bora, 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 Bill! Pera a vida aqui, pera aí, calmou. Né? Caraca, não pegou o esmagamento, mano. Pô, podia critar uma vez, né, mano? Vai, bursta! Caduquem. Bate, bate, congela. Ai, filho da mãe. Fala que essas taoístas de hoje em dia, boas, fortes assim, não morrem, mano. Nossa, agora vai, agora vai. Agora vai. Entrou o esmagamento. Mano, falta dano, véi. Como é que falta dano? É difícil, né, mano? Taoista é complicado, véi. E aos poucos, ela vai te vencendo na barra canseira, né, mano? Não mata, mano. Corta a cura. Hadouken! Hadouken! Mano, vale lutar, véi. Não tá de lutar na cabeça, nem de zera, véi. Fala que o Taoista fica curando essa desgrama, mano. Ah, mano, na moral, véi. Falou, véi. Mano, jogar contra o Taoista é desleal, véi. Não morre, véi. E se cura? Eu não posso usar pote, porque é x1, né, véi? X1, briga formal, né, véi? Se fosse briga de rua, eu tava potando três vezes já, cara. Vê se eu ia me matar, filha da mãe. Aí. Me dá um colarzinho desse, cara. Como é que mata com um colar desse, cara? Cadê as pernas de precisão? Não tem, não, véi. Tem 2600 canta de evasão, né? Espectro... Ô, essa espectro omite dá 110 de evasão e 90 de evasão crítica. Já mandou isso aí, ó lá. Aqui, ó, não dá pra ver, ó. Isso aqui é roubado, véi. O que falar... Opa, tô em cima. O que falar... Ah, não, é 40 de evas, de crítico, desculpa. É 108 de evas. O que falar desta espectro omite que conheço pouco, mas odeio pacas? Mano, isso aqui, véi, no deck de evas, meu amigo, cara. Cria essa espectro, mano, isso aí, véi. Meu amigo, isso aí, cara, dá um problema. Aí tem essa aqui também, a do Omelian, ó. Ó, olha isso aqui. Crítico com crítico, com skill attack. Cara, essa, eu arrisco te dizer que é uma das melhores pedras que eu já vi. Sem ser de eva. Tá ligado? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.